Já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora boa diversão! Boa tarde, tudo bom? Vocês sabiam que o homem feio evoluiu igual a Pokémon, né? O homem feio do ano passado, que é aquele surto que teve, do homem feio que se achava bonito e começou a tratar a gente como feia, teve esse surto, né? Que a gente vai ter que ficar tratando na terapia há mais uns 5 anos, pois é. Agora tem o tal do homem feio com energia de gostoso. E aí, o que acontece? O homem feio com energia de gostoso, ele sabe que ele é feio, tá? Melhorou nisso. Mas ele também sabe que ele é gostoso. E o que é ser o homem feio com energia de gostoso? É o cara que te trata bem, é o cara que tem carisma, é o cara que tem humor, é o cara que vai ficar duas horas com você no telefone, é o cara que vai demonstrar afeto pra você. É o cara que vai responder rápido, é o cara que vai comentar nas suas fotos sem caminhar, entendeu? É o cara que ele vai te mimar, que ele vai verbalizar o quanto você é especial, é o cara que não faz joguinhos, é o cara que não vai ficar te pressionando pra sair rápido com você. Ou seja, tudo que ele se propõe a fazer, ele faz bem. O feio com energia de gostoso, ele é um cara confiante, mas sem passar a confiança pra autoestima elevada, entendeu? Igual o feio que se acha bonito. Ele é só confiante, ele sabe que ele é gostoso. E aí vocês estão me perguntando, qual que é o problema desse macho, então? É ele ser macho, porque ele não deixa de ser homem. E o que que acontece? Depois de uma semana, nem isso, três dias com um boy desse, com um boy de sonhos desse maravilhoso, a gente já vai tá toda reganhada pra eles, toda apaixonada, tudo sedenta por um afeto, por um carinho. Estaremos loucas pra treinar a procriação. E aí esse homem que por sua vez vai honrar a fama do homem feio, e esse homem vai te regraçar. E aí depois que você passar na mão de uma pimbada de um feio, que eles sabem o que eles estão fazendo, o negócio da pegada é real, minha filha, você vai tá na mão desse homem. Aí vocês vão me perguntar de novo, mas qual que é o problema desse macho? Ele é maravilhoso, ele é feio, mas ele me dá tudo que eu quero, ele me trata como eu mereço. Mas ele não deixa de ser homem, e homem não presta. Até porque eu acho que isso aí é estudado, essa evolução de Pokémon deles, não foi do dia pra noite, eles estudaram a gente, eles sabem. A gente, a boca de sacola, a gente falou o que que a gente gosta. Esses homens estudaram com um monte de vídeo aqui que tem, pelas internets, eles sabem como agradar a gente agora. E aí que tá o golpe. Agora eles vão ver sons com esse tal de feio com energia de gostoso, ser gostoso pra cá, ser gostoso pra lá, e ainda te pimbar daquele jeito, entendeu? E aí pronto, de novo você caiu no ponto dos feios. Só que esse tá pior, porque esse feio ainda tem qualidade, entendeu? Tem mais qualidade do que o outro do ano passado, em 2022, que a gente ainda tem gente que tá superando ainda. Bom, o recado foi dado. É um novo golpe, é difícil não cair nessa tentação, entendeu? Porque o homem feio com energia de gostoso é muito perigoso. A gente cai mesmo, inclusive eu já caí. Muito cuidado com o feio com energia de gostoso. E escuta o que eu tô falando, depois não caiu ninguém chorando, entendeu? Abra um olho, pelo amor de Deus. Abra um olho, pelo amor de Deus. Abra um olho, pelo amor de Deus. Tchau.